Não é igual que tá fazendo Não quer ver Neymar fazer isso aqui, ó Aquele cego lá Olha só, vê, ó Vem, eu tô vendo, ó Vem com um japonês, abre um oi Ajuda eu Ó, bateu na trava, tem alguém secando aí, não é possível Agora eu não erro não, só mais um, ó Uma, duas, três, obrigado Fazer uma palma, uma palma, não errou Obrigado, agora é um ovo Ó Neymar ganhando milhões Contra a mentira Olha só E mais agora, gente, ó Lembrando que eu aceito o Pix também, viu Eu aceito o Pix aqui também É celular, viu Celular o meu Pix Consula eu, ó Não é, irmão? O único do Brasil faz isso aí, ó Uma, duas, três Obrigado a todos Me chegam lá no Instagram Fábio embaixadinho no Instagram, ó lá Se eu errar, eu tô lascado Ei Um, dois, três Um, dois, três Uhul Um, dois, três 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 Aí parou Aí parou, dominou Olha só Olha o grau de dificuldade, ó Daqui a pouco eu vou dar dois saltos mortais Um, dois, dois Um, dois, dois Um, dois, três Olha só, agora eu vou vestir, ó Uma, duas, três Olha lá, olha só Todo dia eu faço isso Agora olha lá É bolinha de gude É de gude, é de gude Ó Bolinha de gude Ó Ó Ó Ó Ó Jogou aqui, ó Ó É mil graus, ó Ó Dá um beijinho, ó Ó Ó Dentro da garrafa Cadê a palma, 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 palma Ó a bolinha, ó Uma esfera de rolamento, ó Ó Ó Ó Ó Valeu, galera É isso aí É você que trabalhe aqui onde está Nessa caixa É um ar É um ar Dessa iniciativa Nessa caixa Obrigado, hein Valeu Valeu É o top Isso Não nunca vai mais Beijo, é claro Já